A nossa estreia foi boa dentro de campo, fizemos um gol, perdemos alguns outros gols também, mas no geral não foi tão bom assim porque a nossa equipe não venceu nos três primeiros jogos. Eu sei que a gente pode jogar mais, e o time pode jogar mais, e o Card pode jogar mais, e a Biane pode jogar mais, todos nós podemos jogar mais, e é isso que nós vamos tentar a partir desse episódio. Vamos pra cima deles, Forza Inter, Forza André, vamos rumo à UEFA Champions League da próxima temporada. Batendo 800 likes nesse vídeo, amanhã, às 7 horas da noite, teremos mais um vídeo de rumo ao estrelato. Então arrebenta no like aí embaixo, e vamos pra cima deles. Hoje é um episódio muito complicado, galera, porque vamos enfrentar o Genoa duas vezes pelas quartas de final da Team Cup, vamos enfrentar o Leicester City pela UEFA Europa League, e vamos terminar o episódio de hoje contra Lásio dentro de casa pela 27ª rodada da Série A, galera. Eu sei que a gente não tá muito bem, mas nós vamos reagir dentro de campo, galera. Se você acredita, deixa aqui embaixo nos comentários, hashtag eu acredito. E se você não me segue no Twitter e nem no Facebook, os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Pausa o vídeo, clica ali no Facebook e Twitter, e me segue nas duas redes sociais, beleza? Vamos pra cima deles, Forza Inter, Forza André, pra cima deles. Passeado, vamos em busca da primeira vitória com a camisa da Inter, hoje jogando com esse uniforme branco, que é muito lindo também, cara. A gente tem que assumir, né? Uniforme da Inter, da Juventus, da Roma, do Milan. Os uniformes de todos os times da Série A são lindos demais, até mesmo do Genoa. Olha o uniforme do Genoa, galera. É sensacional. Hoje o Condóbia tá jogando de novo, galera. Tá formando dupla ali com o Felipe Melo, uma dupla muito interessante de volantes, hein? Felipe Melo e Condóbia. Vamos lá. Boa. Boa, meu garoto. Boa, meu garoto. Vamos, Icardi. Vamos pra cima. Vai lá pra área, Icardi. Vai pra área, Icardi. Vai pra área, Icardi. Vai pra área, Icardi. Não sai da área. Você é centroavante, Icardi. Você é centroavante, velho. Vamos, Icardi. Boa. Na bola, na bola. Vamos, 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 vai, Biane. Vamos, Biane. Vamos, Biane. Boa, card na área Vai card, vai card Foi pra gente sem pedir É no Icard essa bola, é no Icard galera Eu tô ali só pra ficar na sobra Era zero galera, 67 minutos A situação tá feia cara Forou o Icard galera O Icard foi muito bem no primeiro jogo O segundo contra a Juve Ele não foi tão bem assim O terceiro também não foi tão bem assim Vamos arriscar daqui galera Vamos arriscar daqui Eu fiz aquele golaço no Mundial Eu tenho que chutar mais fora da área Eu tenho que pegar mais do centro Mais do centro, bater forte De vez em quando colocado como eu bati no Mundial Vai dar certo, vamos lá Espaço vai Vermelho, pra vermelho Juiz Vamos lá, amarelo, amarelo Beleza galera, eu ia levar essa bola Ia tocar pro lado Deixa eu bater essa fotinha Deixa, deixa o pai bater Boa galera, é nossa hein É nossa hein galera É nossa hein galera É nossa hein galera Ah Boa galera, vamos lá O empate aqui fora de casa não é tão ruim Lembrando que é Copa da Itália São dois jogos galera Esse jogo é o de Ida, na casa deles Tem um jogo de volta na nossa casa Sendo livre Boa Boa, cruza Cruza Tocou no agente sem pedir Bate André Ah Não Vem Eu vou atirar pra ter batido cruzado Sem pedir essa bola hein galera Foi sem pedir essa bola Bela jogada do nosso lateral Bela jogada galera Tocou certinho Era pra ter batido Eu fiquei com medo de bater cruzado Porque tinha um cara ali na frente Mas essa bola ia passar por baixo da perna dele Se eu batesse cruzado Batou galera 0x0 Eu tive a bola do jogo Não fiz o gol Beleza Temos o jogo de volta na nossa casa Vamos passar pras semifinais galera Vamos lá Para o jogo de volta galera 0x0 no primeiro jogo Jogo de volta agora Dentro da nossa casa Molicado Estamos no time titular O nível de confiança com o técnico Tá subindo Chegamos Estava a 50% Já está em 61% Aos poucos Vamos conquistando o treinador Molicada Vamos pra cima deles Molicada Vale vaga nas semifinais Vamos lá Vamos lá rapaziada Lembre aqui nos comentários galera Trocar a chuteira Eu tenho que trocar a chuteira Eu vou trocar no próximo episódio Mas se eu esquecer Vocês me lembram aí Nos comentários Por favor galera Vamos pra cima do Geno Vamos lá Boa Calma Felipe Melo Calma Calma time Vamos com calma Aqui no pai Boa Sozinho na direita Sozinho Cruza Cruza na área O Icardi está ali Tocou atrás Felipe Melo Tocou sem pedir Bateu cruzado Em cima do goleiro Galera Tem que chutar mais de fora da área Molicada Aquele gol no final do mundial Me animou bastante galera Vamos lá Sempre dando pressão aqui atrás Cruza na área Cruza na área Pericite Boa Pericite Felipe Melo Tocou atrás na gente Giramos em cima do goleiro Bateu Colocado em cima do número 4 Molicada O time do Geno Está muito fechado Molicada Eles vão sair no contra-ataque Não perde não 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 Pra fora Graças a Deus É isso aí galera Meu time está se abrindo muito A gente precisa fazer o gol Senão vai acontecer isso aí velho Senão vai acontecer isso aí Molicada Sozinho ali Que bola Vai Icard Icard Boa Icard Finalmente fazendo gol Icard Construindo essa jogada galera Tocamos ali pro Biaviani Ele tocou Tocou não Cruzou pro Icard E é 1x0 galera Vamos lá Não tem nada Nossa Boa Ali em cima Isso Pra gente Vai Icard Não é Icard Vai Felipe Melo Felipe Melo Me dá assistência Primeira assistência Eu tenho que dar uma assistência Assistência Eu já sou 5 jogos velho Isso é uma assistência Eu não botei o Felipe Melo na cara do gol Se fosse Icard ali Seria alguma Mas beleza 1x0 galera O importante é que nós estamos vencendo Vamos lá Pênalti 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 O que ele deu? Falta ou pênalti? Acho que foi falta né Mas quase que foi pênalti galera Quase que foi pênalti A gente ia passar no meio dos dois Os dois fizeram o sanduíche em mim galera Quero rever se foi falta ou pênalti Foi falta né Foi falta Foi falta Deixa eu bater essa faltinha Deixa o Spy bater essa faltinha O Spy bater Ah tirou a gente Beleza Beleza Tirou a gente aí Faltando 18 minutos Pênalti Galera 12 minutos aí Pra segurar esse placar E garantir a vaga Na próxima fase Passamos de fase galera E o Sassuolo Vamos em busca dessa classificação Para as oitavas de final da UEFA Europa League Forza Inter Forza André É isso aí galera É isso aí galera Fazer fazer a parte do time Eu acho que bugou cara Porque eu tinha todos os uniformes dos times da Premier League E o Leicester City Vidro da merda Vidro da merda cara Boa Atricite Sobrou Falta Falta Deixa eu bater essa falta Deixa eu bater essa falta Muito perto do gol Amarelinho né Juiz Outra amarelinho Será que foi o Dream que fez essa falta ou não? É a gente que bate mano Tá na hora de fazer o nosso segundo gol de falta hein galera Tá na hora mano Tá na hora Passou muito perto Um pouquinho Menos forte Seria gol galera Batemos muito bem mano Batemos muito bem galera Boa Passou o Condorber Na cara do gol Condorber Eu já tava comemorando a assistência e o gol velho Eu não consigo achar o Icard livre mano Eu sempre encontro um dos volantes livres Dessa vez foi o Condorber cara Bateu bem Bateu bem Pá Mais uma entrada criminosa mano Mais uma entrada criminosa galera O Leicester tá batendo muito velho Tá batendo muito Outra amarela hein Na área Olha o Dream quase que mete o bolaço galera Sozinho na área Bateu pra fora Vem no jogo galera O segundo tempo foi muito merda cara Foi muito merda Mas tá bom Primeiro jogo dentro da casa deles 0x0 O segundo jogo é nosso Lá dentro de casa Pra cima deles E evoluímos pra 81 de overall galera Nosso jogador evoluindo muito rápido Aqui na Inter de Milão Molecada Vamos torcer pra que ele evolua mais ainda Nas próximas partidas Última partida de hoje galera Contra Lázio Dentro de casa Mano que a gente precisa vencer essa 28ª Pra nos aproximar dos líderes da tabela Galera Vamos pra cima da Lázio Vamos André Vamos Inter Há Há Mas o carrinho feio mano Dessa vez ele deu falta Chegou a dar vantagem Mas vai dar amarelo né Amarelinho galera Já começamos sofrendo falta Sofrendo carrinho Perigoso Vamos lá Boa Ai Vem card Vem card Passou card Passou card Passou card Vai card Ai card Nossa mano Não consigo dar assistência Galera Eu botei o card na cara do gol Boa Ninguém no meio mano Ninguém no meio mano Isso ai galera Vou chutar mais de fora Ninguém no meio Cadê o card Ele tocou pra gente Mas ele deveria Passar pro meio Ele vai pra ponta Ele vai pra ponta galera Passei muito bem Bati muito bem galera Spalmou Essa bolinha no ângulo Essa bolinha no ângulo Vem o primeiro tempo Galera Zero a zero Tá difícil galera Tá difícil mano A gente não consegue Fazer um gol Dois gols assim Foda Vem card Vem card Passou i card Ah é o i card Tu toca e tem que passar Velho Tocou passa velho Tocou passa mano Trou a gente galera 76 minutos Tirou i card I card não tá bem também Complicado galera Muito complicado O que já era O time não consegue Acertar na série A Se não me engano Quem vence a UEFA Europa League Garante vaga na UEFA Champions League Então É uma solução Pro nosso time Vencer a UEFA Europa League É uma cópia Mais tranquilo E eu acho que É o único jeito Da gente participar Da UEFA Champions League Ano que vem É vencendo A Europa League Porque pela liga Vai ser muito difícil Enfim galera Vamos terminando o episódio Por aqui Próximo episódio Teremos a grande Partida contra o Leicester City Dentro da nossa casa Valendo vaga Nas oitavas de final Da UEFA Europa League Teremos dois jogos Pela série A E vamos ter também Se a gente passar Lógico Para as oitavas de final O primeiro jogo Da UEFA Europa League Na fase de oitavas de final Molecada Se você não deixou o like Deixa o like É muito importante Se você não é inscrito Do canal Se inscreve E vamos pra cima deles Molecada Pra cima deles Inter Forza Inter Forza André Valeu até a próxima I for UH w bar I for UH B I for UH B I for UH B I for UH B E for UH B